Opa, pam-pam-pam-pam-pam Mano, eu sujei a banheira inteira o Ong, velho, eu caguei antes de chegar na patente, velho Acabou! Uh, GG Easy! Quanto que eu fiz? 34 barra 15 Arrumado, desculpa, não vou falar mais nada, hein? Uou! Os caras são maldosos, tão gravando, velho Tamar todo time contrário Ô, Electric, larga a mão de ser ingrato, que a gente não é maldoso, eu tô preocupado com a sua saúde O que aconteceu? Opa, quem traíram o Electric? Ô, Milton, que é o cara mais maldoso que eu conheci Eu? 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 Oi Se quiser jogar amanhã aí com o pessoal alguma coisa, eu te peço minha conta Vou usar amanhã É, mas eu quero que eu vá lá Filha das O viado vai tá aí Se você quiser, você pega minha conta, muda o nick pro seu e joga, foda-se Cadê? Cadê o viado? Não tá aqui, mano Que viado? Qual viado cara? Você tem que ser mais específico Você tem que ser mais específico, que só dá isso aqui A do coelétrico Meu Deus Você é o coelétrico? Ai, ai, ai Olha o lugar Aqui Itamar! Aqui Itamar! O Itamar tá aqui? E...